Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 24 de março, é uma sexta-feira, né? Estamos aí terminando a nossa semana, que bom! Eu acredito que foi uma semana abençoada para você, não foi? Então, Deus é bom, Deus está conosco, Deus nos ama. Então, hoje nós temos um trecho do livro da sabedoria. Esse livro da sabedoria é um livro muito antigo, mas é o mais recente dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Esse livro deve ser escrito mais ou menos uns 300 anos antes do nascimento de Jesus. Foi o último livro da Bíblia, o livro da sabedoria. E aqui, então, nós temos o capítulo 2, versículo de 1 a 22. O que nós lemos aqui? Então, dizem entre si os ímpios e em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. O que quer dizer aqui? Isso aqui nós aplicamos a Jesus. Armemos ciladas ao justo. E realmente, o que aconteceu com Jesus foi isso. Armaram ciladas para Jesus. Não tentaram, não conseguiram durante aqueles três anos. Foram conseguir só no final. Porque, afinal de contas, era o caminho de Jesus. Morrer por nós na cruz, ressuscitar, mandar o Espírito Santo e ser adorado como Deus, que é Deus. Então, armemos ciladas contra o justo. Por quê? Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se filho de Deus. É isso que Jesus fez. Jesus veio fazer o quê? Corrigir aquele modo de religião que eles tinham. Quer dizer, como é uma religião legalista, uma religião de formalidades. Não, Jesus disse que o nosso relacionamento com Deus não deve ser assim, não. Deus agora não é aquele Deus tremendo, que está nas alturas, mas é o Deus que é pai, mãe, que está junto de nós, que nos ama realmente. Então, Jesus muda o modo de ver a religião daquele povo. E naturalmente foi uma boa novidade, porque as pessoas, principalmente os pobres, gostaram muito. Mas o que aconteceu? Mexeu com interesses, inclusive interesses econômicos da época. E aí, então, eles começaram a fazer o quê? Perseguem a perseguir Jesus, até conseguir pegá-lo no Jardim das Oliveiras e realizar o que fizeram. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus. Eles não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Eles pensaram ter acabado com Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, estavam lá batendo palmas, felizes, se cumprimentando. Afinal de contas, aquele homem tinha sido morto na cruz, ele tinha sido derrotado. Parece que a cruz foi o fracasso da pregação de Jesus, da vida de Jesus. Se enganaram, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Aquele foi o momento que começou a glorificação de Jesus. Por isso que São João chama a crucificação de Jesus como glorificação, manifestação da glória de Jesus. E aí, então, começa aquele momento em que ele vai ressuscitar. É bonito isto. Sabe por que é bonito? E nos faz compreender uma coisa muito séria na nossa vida. Você pode passar por momentos que parecem de morte. Mas esses momentos são momentos. O final, que é o principal, é a glória. A glorificação, realmente, que vai acontecer conosco também. Jesus é o primeiro dos ressuscitados. Para nós vamos também ser ressuscitados. Nossa vida não morre. Podem fazer tudo contra nós, mas nós somos vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agora, uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.